Nicole, por volta das 7h30 da noite, policiais militares do 26º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de vítima de arma branca na quadra 217 aqui em Santa Maria. Chegando aqui no local, se depararam com um homem de 39 anos exatamente neste local, completamente ensanguentado. Segundo informações de populares, por volta das 19h, este homem, de 39 anos de idade, ele teria chegado aqui na quadra 217 depois de um dia de um expediente de trabalho. Ele trabalha em uma marmoraria no Gama e ao chegar aqui exatamente nessa rua, foi surpreendido por um Ford Car de cor azul. Dentro do carro, saiu um homem com um facão em mãos e desferiu vários golpes contra a vítima. Depois do crime, o autor conseguiu fugir. Já a vítima buscou ajuda exatamente nessa calçada, próximo a uma academia. Inclusive, marcas de sangue espalhadas por todo o local, na rua e também na calçada. A polícia militar foi acionada, o corpo de bombeiros também foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima exatamente neste local. Posteriormente, ele foi levado para o Hospital Regional do Gama. Passa bem, com ferimentos graves, mas passa bem. Nós conversamos com a esposa da vítima. Não quis gravar entrevista com a nossa equipe, mas contou que desconfia que a autoria do crime seja uma vingança, uma vingança de vizinhos, que há algum tempo já tinha uma treta rolando entre eles. Ele permanece no Hospital Regional do Gama e o autor do crime ainda foragido. A polícia civil investiga todo o caso, a polícia militar também cumpre diligências em toda a região. Inclusive, se você tem alguma informação, sabe de algo, viu algo, aqui na região de Santa Maria, na quadra 217, procure a polícia militar ou a polícia civil, você não precisa se identificar. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BEL.